Oi, amores! Sejam muito bem-vindos ao canal Costurecia Comara. Eu sou Maritânia Souza e hoje a gente vai fazer um lindo chemise. Eu espero realmente que você goste. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, tá? Para receber meus vídeos toda semana, tá bom? Estou colocando vídeos aqui toda semana e eu tenho certeza de que você vai gostar bastante. Já deixa aquele like que é importante para o crescimento do canal e isso me ajuda a trazer mais conteúdos aqui para vocês, tá bom? Hoje a gente vai fazer um lindo chemise. Eu tenho certeza de que você vai gostar, tá? Eu espero que essa aula te agregue bastante valor. Agora, se você quer aprender como um profissional mesmo, modelar, cortar e costurar, você já sabe, né? Tem um mini curso aqui na descrição te esperando. É só me chamar lá no meu WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. É só clicar na descrição do vídeo e você vai direto para o meu WhatsApp. Aí lá você me chama que eu te dou um mini curso que é aulas de modelagem, corte e costura, de graça, tá bom? Mini curso, tabela de medidas, material para você começar aí na costura, tá bom? Então é só me chamar lá que eu tenho certeza de que você vai amar. Vamos então para o nosso passo a passo do nosso chemise. Então vamos cortar o nosso chemise. Olha só, que lindo que ele ficou. No final eu mostro como que ele ficou no corpo, viu? Então agora a gente vai ao nosso passo a passo do nosso corte. Bom, tem aqui um metro e meio de tecido, tá? É importante lembrar que depende da largura do seu corpo, claro, dependendo da sua largura, você precisa ter de mais tecido, tá bom? Você vai precisar de tecido dobrado, como você pode ver aí. Usa a camisa do seu esposo, que for bem folgada em você. Essa camisa aqui é bem folgada, eu estou deixando em margem de costura. Aqui na frente a gente precisa de dois centímetros e meio, pelo menos, para o abotoamento, tá? Porque você vai dobrar dois centímetros e meio para dentro. Então, arruma bem arrumada. Marca a altura que você quer, o comprimento, né, do seu vestido. Porque na verdade é um vestido, né, chemise. Então, esse chemise eu tenho certeza que você vai amar. Corta o ombro, corta na altura que você quer, deixando margem de bainha, tá? E margem de costura. Deixa aí a lateral. Não precisa acinturar, porque é uma peça reta, né? Uma peça mais retinha. E desenha a cava. Estou usando sabonete, mas você pode usar qualquer marcador de tecido. Eu gosto bastante de usar o sabonete, porque ele solta com facilidade e não mancha. E agora a gente vai cortar a parte das costas. Para a parte das costas ter sido dobrado também, aí você já pode usar a parte da frente. Tá vendo que eu prendi com o alfinete toda a parte da frente do botão? Dobrei para dentro. Porque na parte das costas a gente não tem abotoamento, né? Aí agora é só arrumar, ok? E cortar a parte das costas. Lembrando que o nosso decote das costas é mais alto. O restante a gente tira o contorno, tá bom? O ombro das costas também é mais alto. Então vamos tirar aí o decote das costas. Corta aqui para ficar certinho, né? Aí embaixo pode cortar rente a parte da frente. A gente já dobrou o meio, tudo bem? Porque nas costas a gente não tem corte, né? E agora arruma os ombros. Lembrando que é um dedinho a menos na parte da frente, tá? O decote das costas também é mais alto, porque é das costas. Tudo arrumado. Agora a gente vai separar a parte da frente da parte das costas. E vamos dividir a parte da frente. Na parte da frente a gente vai colocar o botão. Por isso que a gente deixou uma margem a mais para isso, tá bom? Vai ficar assim. Aí a parte da frente a gente vai colocar o abotoamento, né? Vai dobrar dois centímetros e meio para dentro para colocar o botão. E vamos encaixar as costas com a frente, né? É ombro com ombro, tá? Ok? Agora, para a manga, você vai precisar do tecido dobrado duas vezes. Ele que estava dobrado, dobra novamente. Porque a gente tem duas mangas, certo? E aí você vai posicionar, vai arrumar seu tecido. Pega a sua manga. Lembrando que a gente está trabalhando com uma peça mais soltinha, viu? Estou usando a camisa do esposo. Aí agora é só fazer o contorno dessa manga. Estou usando esse sabonete. Ele é bem clarinho, mas pode usar o que você tiver aí para marcar o tecido, tá? E corta. Corta certinho ali a cabeça da manga. Ela é mais retinha, né? Essa manguinha aí, tá bom? Não tem muita curva, mas mesmo assim a gente tira um pouquinho na parte da frente para desenhar a cava da frente da manga, tá? Meio centímetro é suficiente. É só posicionar a manga sobre a outra e fazer isso daqui. Porque aí a gente está tirando a parte da frente da manga. Tá? Meio centímetrozinho. E aí você pode marcar aí o que é frente e o que é costa, tá bom? E você vai precisar tirar 45 centímetros por 12, que essa é a nossa gola, tá? Então você tira e reserva aí. Vai ser duas partes, você vai dividir ao meio, tá bom? E é só cortar. Porque essa gola é uma gola inteira. É uma gola um pouquinho diferente, talvez, do que você esteja acostumada. Tá bom? Mas aí a gente divide ela ao meio. Marca os piques para você saber onde que vai dividir. Né? Para não errar. Tá bom? Depois de dividir ao meio, você vai reservar ela. Porque depois a gente vai costurar ela e eu vou explicar direitinho como que você vai fazer, tá? Agora a gente vai precisar também do punho. O punho é um punhozinho fino de 4 centímetros. Então você vai precisar aí de 8 centímetros, 9 centímetros, tá? Para você dividir ao meio, vai ficar assim. Põe no seu braço para ver. E tem que ficar um pouquinho mais folgado do que o seu braço, tá bom? Claro, tem que encaixar na sua manguinha. Bom, agora essa parte aqui, eu quero que você me conta aqui nos comentários como que você conhece. É aquela parte que a gente prende o botão na nossa manga, tá? Então você vai precisar de duas partes de 8 centímetros por 37. 37 centímetros por 8, tá bom? Então você vai marcar aí que é para aprender. Eu, quando eu comecei a costurar, eu aprendi o nome como dragona. Me fala aí como que você conhece o nome dessa partezinha aí. Vamos então agora a nossa costura. Vai passar o seu chemise, toda a parte ali da frente, onde você vai colocar o botão, na overlock ou no zig-zag se você não tiver overlock, tá bom? Então passa tudinho para ficar bem bonitinho, bem acabado. E agora é só fechar dobrando essa parte. Lembra que eu falei de 2 centímetros e meio? Então é só você... Você pode passar ferro, tá bom? Só você arrumar aí e fechar. Postura os dois lados, tá? Que é o lado da direita e o lado da esquerda. 2 centímetros e meio, tá bom? E daí você tem espaço para você colocar o seu botão. E faça isso dos dois lados. E ó, se você ainda não é inscrito aqui, já é hora de você se inscrever. Eu sei que tem muita gente que vê os vídeos e não é inscrito, viu? É importante que você se inscreva aqui no canal. Porque assim você recebe todos os meus vídeos. Ok. Agora a gente vai posicionar ombro com ombro para a gente costurar, tá? Então, é importante. Posiciona, prende tudo, alfineta, tá bom? E é só costurar. Depois de costurado, aí agora sim você pode ver, tá vendo? Você pode passar na overlock e na máquina reta, tá? Ou no zig-zag e na reta, tá bom? Então, se você não tiver zig-zag, você faz só na reta mesmo. Agora, a manga, vai posicionando a manga e prende tudo com alfinete, tá? Para não errar. Vai para a máquina e aí agora é só costurar. Pode ser na overlock e na reta ou na zig-zag e na reta, tá bom? Vai prendendo devagarzinho, vai fazendo com calma, vai encaixando. Ela vai encaixar aí perfeitamente. Para você ir fazendo com calma, tá? E aí vai costurando, depois você passa na reta. Aí pegou, fechou os ombros, tudo bonitinho. Aí agora é só costurar na reta, tá bom? Todas as partes aí que a gente passou no overlock, é importante fazer a costura reta para não desfiar, não soltar, tá? Ou no zig-zag, né? Como você preferir. Mesmo assim, é importante passar uma costura reta, é uma costura de reforço. Agora vamos fazer a parte do nosso decote, do nosso, nossa gola, nossa golinha, tá? Bom, você já tem a sua gola, você mede primeiro lá no seu pescoço antes de cortar a sua gola, tá? No seu decote, tá? É importante medir o decote. Acabei que eu não mostrei aqui, mas é importante medir o decote. Aí pega essa gola, coloca, dobra ela ao meio, tira aí um centímetrozinho e meio, nada mais do que isso, tá? E você vai cortar dessa forma assim. Como se fosse um Vzinho, tá? Só um pouquinho mesmo, porque você já tá com ela medida lá no seu decote, então ela já vai encaixar, certo? Ela é como se fosse uma gola invertida, tá bom? Agora você vai costurar as laterais, mas antes a gente vai fazer uma barra, uma bainha. Tá bom? Dobra e faz uma bainha, porque é pra você encaixar ela no seu decote. Vamos à costura. Aqui dobrou essa parte mais larga que ficou, né? Você vai dobrar um centímetrozinho pra dentro e faz uma bainha. Ok? Aí, agora você vai encaixar uma gola na outra. Faz uma bainha só de um dos lados. O outro lado não precisa, tá bom? Vai ficar assim. Encaixa. Costura as laterais, o meio. Tá bom? É a sua golinha. Se você quiser colocar entre a tela, ela vai ficar mais firme, também fica bom, tá? Você pode usar aí outros tecidos também. Esse tecido aqui, só lembrando, é viscose. Mas você pode usar outros tecidos, tricolinho, outros tecidos, tá? Dá um piquezinho cortando essas pontinhas aí pra facilitar você desvirar a sua gola, tá? As pontinhas. Pronto. Aí é só desvirar, vai ficar assim. Uma parte, você vai entender o porquê que ela está costurada, um lado, né? E o outro não. Então, divide a gola ao meio, marca o meio da gola pra você conseguir encaixar, tá? Nessa parte aí, você vai costurar no seu tecido, na sua peça, tá? Dê um pique no meio. Agora, encaixa aí a gola no seu decote. Lembra que a gente marcou o meio com o pique? Agora, marca o meio aqui também das costas com o pique, ok? E encaixa toda a gola no seu decote. Tá bom? Eu falo gola, tá? Mas é um colarinhozinho, uma gola inteira, na verdade. Aí, prende com alfinete e costura. A parte que não está com bainha, você costura aí. Aí, depois você vai jogar pra dentro e vai rebater por cima. Tá bom? Aí, costura toda essa parte. Encaixando aí a gola no decote do seu chemise, né? Ou do seu camisão, como você preferir falar. Me fala aí de qual cidade você está me assistindo, só pra me saber. Gosto de ver quando vocês comentam, falando de que cidade que vocês é. É muito legal pra mim. Bom, costura até o final, tá? Com cuidado pra que ele fique certinho. Lembrando que você tem que medir sua gola antes de cortar o seu decote, tá? Medir seu decote antes de cortar a sua gola. Pra você saber o tamanho exato que você precisa. Agora, você vai jogar por cima, dessa forma aqui, ó. Prende tudo com alfinete, tá? Ou, se você preferir, você pode alinhavar. Arruma bem arrumadinho. Pra ficar uma costura bem bonita. Aí, joga pra dentro, ó. Essa costurinha, ó. Pra ficar embutido assim. E aí, você vai costurar. Dá um espaçozinho pra costurar. E começa a costurar depois. Que é pra não ficar embolando lá no início. Isso. Começa a costurar. Deixando aquela primeira partezinha aberta. Aí, agora, é só costurar até o final. E aí, você vai dar a volta em todo o decote. Tá bom? Agulha dentro. Sempre que parar e precisar dar a volta. Deixa a agulha dentro. Gira o tecido. Costura novamente. Agulha dentro novamente. Dentro do tecido. Gira o tecido e costura. Tá? E agora, você precisa arrumar direitinho. Se for necessário, passe a ferro. Tá bom? Mas faz direitinho. Aí, costura até o final. Gira. Mesma coisa que a gente fez. Agulha dentro. Vai girando e costurando. E agora, é importante prestar atenção nesse detalhe. Porque agora, você vai fechar. Lembra que a gente deixou um buraquinho aqui? A gente vai fechar agora esse buraquinho. Agora, ela vai ficar bem perfeitinha. Não vai ficar dando defeito. Sabe? Aquela peça que fica... Ai, sobrando no final. Agora, você costura. E ela não sobra. Tá? Agora, você fecha. Pronto. Viu que eu comecei ali do ombro? Pois bem. Aí, fica assim, ó. Perfeitinha. Ok. Certo? Olha como ficou. Ficou bem bonitinha. Essa é uma gola inteira, tá? Bom, agora, a gente vai colocar os punhos, tá? Os punhozinhos. Você vai dobrar e encaixar na manga. Tá bom? Aí, você vai costurar ele na sua manga. Prende tudo com alfinete antes. Aí, agora, é só costurar. O que sobrar, você corta fora. Tá? Ok. Costurado bonitinho. Aí, agora, fecha as laterais. Tá bom? Mas, antes, a gente tem que colocar, né? A nossa dragona. Ou nosso prendedor pra colocar o botão. Como você preferir. Você vai fazer o seguinte. Você vai costurar ela. E vai desavessar. Marca o lugar que você precisa. Você vai costurar ela por dentro, tá? Da sua camisa. Ok? Daí, você vai costurar, desavessar e encaixar ela por dentro da sua camisa. Tá bom? Isso aqui tem 37 centímetros de comprimento por 8 de largura. Quando você costura aí, vai ficar por menos, tá? É só desavessar e encaixar por dentro da sua manga. Aí, põe, assim, por dentro, pelo lado da vez e costura. No final das contas, ela vai ficar com 2 centímetros de largura por 37 de comprimento. Ela tem que dar a volta, né? Ela tem que dar a volta, né? Pra prender o botão. Depois você abre a casinha, né? Ela tá na casinha de botão. E faz isso aí. E... Postura. Aí é simples, tá? Você vai fechar as laterais. Aí a dragona já está aí. E agora você fecha as laterais do seu chemise. E depois que fechar na overlock ou no zig-zag, você passa na reta também, tá? 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 Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto